Olá pessoal, aqui é o Puto Dino, homem que toma banho colite de sabor com água mineral Esse vídeo é para o meu canal, recebi uns cantores aqui na minha banda No meu cubico mesmo, com roupa na corda em tizote Estamos aqui nós todos, não sei se eles são fracos ou não Me acordaram bem cedo, bateram minha porta Então vamos ouvir a história primeiro, não é? Vamos se apresentar, se apresenta aí Eu vou ouvir a história dos raios Salomão, salui! Salui! Por que falam a história colombiana dos raios? Sim, eu vou ouvir a história dos raios Nós tivemos a história do rap, somos raios Temos uma história para contar, porque nós tivemos um passado de um terrorismo Nós somos um homem delinquente, então decidimos tratar o nosso passado de uma música E praticamente a música me libertou E estamos aqui Salomão como nosso mentor Eu trabalhava no mercado Eles chegaram me encontrando assim a bombar E me disseram que não, nós conhecemos o teu nome franco Você canta aí, que coisa parecida Então queremos também assim, cantar, enfim Eles vêm com aquele rosto mesmo que tipo assusta Pedindo o meu telefone para eles baixarem o beat E então eu dei o meu telefone, mas sem nenhuma desconfiança Eles foram, voltaram para descontar e precisamos de uma justiça Depois decidimos tirar um projeto Pegou no bairro, segundo pegou, terceiro pegou, continuamos e somos assim Os raios E a família não lhe dava confiança, não lhes dava confiança Sabe, com delinquentes as famílias não gostam E eles não lhes dava nem um bairro, nem nada, nenhum lugar lhes dava confiança Mas desde que nos tornamos raios Os pais voltaram a dar confiança, a mãe Tipo, todas as famílias já lhe recebem, está tudo bem, tudo voltar ao normal É aquilo que eu disse, a música nos libertou, nos tirou do poço Hoje em dia estamos aqui E onde eles vivem? Vivo em onde Nós atualmente habitamos no Zango, Zango 2, mas em África Ok Ok Nesse momento E ali mano É Tipo, se não fosse a música, não sei o que seria de nós Eu vi lá, não vi que ninguém pode saber Daqui fala mano da colombiana, um membro dos raios Eu digo que a música, a música para nós é o nosso caminho Tipo, nos libertou de muita coisa, porque a gente era frustrado, velho É, a gente era frustrado, porque tivemos um passado assim mesmo, um gato Mas, graças a Deus, quando saímos do Golfo 2 para o Zango Conhecemos o Salui, ouvimos o talento do mesmo E aí também, gostávamos, tínhamos ingressar na música Mas não foi fácil, foi mesmo tipo, partiu cabreira É, partiu mesmo É, velho, foram tantos cadernos, tantas folhas que já pegámos Mas, graças a Deus, quando, tipo, sentimos que atingimos o limite Fomos apresentar o projeto ao nosso irmão Salui E ele abraçou com as duas mãos E aí, graças a Deus estamos aqui Na verdade, eu tenho uma EP para lançar, eu digo, esse EP Mas eu, quando lhes ouvi, disse Na voz, que se essa EP eu vou apostar com o mungu Porque eles, sabe, nunca gostei de grupo Nunca gostei de trabalhar com o mungu, sempre gostei de cantar solo Mas eles me convenceram de uma tal forma A mãe dela disse, ela disse que não é possível Porque elas já fizeram de tudo para saírem dessa vida Não, 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 não foi possível Quer dizer, não acreditaram, estava mesmo Houve dias que nós fomos atuar Pensaram que nós estávamos em roubar Tipo, estava só mais um gatuno com coro Tipo, é mais um delinquente que conheceram Novo, o papai roubando umas bandas O tio disse, esses são gatunos, bombazão Mas quando o Cota viu o nome Elogiou, já manda a profissão, é assim, é assim E o Cota que tinha para mandar para eles capturarem, para ele matar Porque eles fizeram, faziam mesmo muito estrago Não é roubo normal, é Qual é o vosso sonho? Nosso sonho é ser um astro na música, angolano E levar cultura E incentivar também muita gente a sair da delinquência Porque aquela vida não é boa Essa é a nossa missão até hoje em dia Ir a jovem da delinquência Porque eles chamam muitos amigos aí Que é triste, até de falar daquela Mas a missão é essa Tirar a jovem da delinquência E aí tem uma vez que não iria pra ele E aí E aí E aí